Servidores públicos e professores de ao menos 48 universidades federais e 71 instituições e centros tecnológicos federais de ensino superior entraram em greve ontem, segunda-feira, em todo o Brasil. Em Minas Gerais não foi diferente. Eles reivindicam reajuste salarial, reestruturação de carreira e recomposição do orçamento. De acordo com o sindicato dos docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Sindicefet-MG, houve, abre aspas, a visão expressiva, fecha aspas, ao movimento em todos os campi da instituição, tanto em Belo Horizonte quanto no interior do estado. Por meio de contato telefônico, o diretor do IFMG de Piuí, Humberto Melo, disse que até o momento os professores não aderiram à greve. O diretor informou ainda que a equipe gestora está atenta em constante diálogo com os servidores e se compromete em fornecer as orientações e esclarecimentos necessários a toda a comunidade acadêmica, caso eles decidam aderir ao movimento de greve. O mesmo vale para o campus do IFMG de Arcos, Bambuí e Formiga, que até o momento continuam com as aulas normalmente. A greve também começou na Universidade Federal de Viçosa, UFV, na Federal de Juiz de Fora, UFJF e na Federal de Ouro Preto, UFOP. Na UFOP, o movimento foi aprovado em assembleia por mais de 170 professores. A categoria também concordou com a suspensão do calendário acadêmico e a negociação de atividades consideradas essenciais. Os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, também aprovaram greve a partir desta segunda-feira. Já em outras importantes universidades mineiras, como a Federal de Lavras, a UFLA, a Federal de Uberlândia, o UFU, a Federal de Itajubá, o UNIFEI, Federal de São João del Rei, o FSSJ e a Federal de Alfenas, o UNIFAL, ainda não entraram de greve, mas também deverão aderir ao movimento nos próximos dias. Bem, os docentes pedem reajuste de 22,71% no salário, dividido em três parcelas iguais, de 7,06%, uma parcela ainda este ano, 2024, e as outras duas em 2025 e 2026. Até o momento, o governo federal propôs aumento total de 9% por meio de duas parcelas de 4,5%, sendo elas nos dois anos seguintes, em 2025 e 2026. Tchau, tchau.